Alegria, gente, batuque, folia, em todo canto, em toda esquina, nas ruas do corso, papel de caminhão. E a TV Garrincha já está aqui no Vaca Atolada, aqui no Yacht Club, na frente do Yacht Club. Ao meu lado estou com o Elton, estou com essa moça linda, maravilhosa e com o nosso amigo Dom Preguete. Vamos começar aqui esperando o prefeito, esperando o Garrincha que também está chegando, mas vou saber aqui a primeira impressão que o Elton está tendo sobre o Carnaval de Teresina aqui no Vaca Atolada. A Vaca Atolada já é uma vaca atolada de referência nacional. Todo mundo que tem uma vaca atolada aqui com referência não tem não. E com certeza eles já estão vindo de lá, do arrastão, que eles estão vindo lá da Praça dos Orixás. E daqui a pouco estão chegando aqui, aí o bicho vai pegar. E está arrastando todo mundo, não é? O arrastão está vindo de lá carregando todo mundo. Com certeza. Na realidade eu estou tendo a oportunidade de prestigiar hoje a Vaca Atolada, porque todos os anos sempre eu viajava, mas esse ano eu estou aqui na Vaca Atolada. Meu amigo Dom Preguete, sua impressão sobre o Carnaval de Teresina e sobre o Vaca Atolada? É, o Vaca Atolada é um grande evento que acontece todo ano aqui no Carnaval, eu acho que já é o terceiro ano que eu venho. E é importante para a população aqui da região de ter esse bloco de Carnaval, que é muito importante para a galera curtir aí. E a galera vem desatolando a vaca de lá até aqui, quando chega aqui desatola e é alegria geral. Quando a galera chega aqui já chega com a animação total. E nós vamos ficar por aqui, porque eu vou conversar com muita gente aqui no Vaca Atolada. Eu sou Mauro Carvalho, aí direto para a TV Garrincha no Carnaval de Teresina, porque Teresina tem Carnaval, sim! Boa tarde, amigos da TV Garrincha. Continuamos aqui no Vaca Atolada, esperando o prefeito, esperando o Garrincha. E chega aqui o meu amigo Marlon. Boa tarde, Marlon. E aí? Boa tarde. Tarde maravilhosa, né? Está gostoso aqui, Marlon? Segunda-feira de Carnaval, aqui na Zona Norte, Matinha, mostrando que o Carnaval é em todo canto, né? É Zona Leste, é Zona Sul. Ontem a gente teve o bloco da Suleiras na Zona Sul com muita gente mesmo, muita gente. Ó, 10 mil pessoas. E hoje é o que é esperado na Matinha. Ano passado eles botaram 30 mil pessoas. Esse ano a organização, o Daniel da Vaca, diz que está esperando aí 50 mil teresinenses aqui na frente do Yacht Club, aqui na Matinha, na Zona Norte. E nós estamos esperando o Vaca Atolada chegar, porque eles estão no percurso. Mas o que eu mais estou gostando aqui do Vaca Atolada é que tem crianças que estão se divertindo em família, o clima está muito bom, muito seguro, um carnaval mesmo bem familiar. E isso é muito bom para a Teresina. Marlon, me diz uma coisa, daqui até quarta-feira, muito carnaval. Até terça-feira, né? Quarta-feira, acho que está todo mundo já relaxando. Mas amanhã também a gente tem Paçoca também lá na Zona Sul, que é um bloco grande também, um bloco tradicional. E vários outros também espalhados pela cidade também, com apoio da Fundação e da Prefeitura. Então, o Terezina abraçou a ideia realmente de bloco. No bloco as pessoas participam mais. Você vê muitos vendedores ambulantes também. Então, peço ao da comunidade também. Aproveito também para ganhar um dinheiro aí também. A economia movimenta. Então, super aprovadíssimo o carnaval de bloco em Teresina. A tendência é essa. A tendência é realmente que a gente possa trabalhar mais nos anos que vem aí. E crescer muito mais. Para que sempre faça esse carnaval maravilhoso que a Prefeitura está fazendo. A gente vai ficar por aqui. Daqui a pouco eu volto, porque eu vou esperar o Prefeito Firmino Filho. Vou conversar com o Prefeito Firmino Filho. Vou conversar com o Daniel do Vaca Adolada. E a gente vai ficando por aqui no nosso carnaval de Teresina. Um grande abraço. Eu e o Marlon agora. Nós vamos curtir o carnaval.